É isso aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos aqui no novo vídeo do canal e o vídeo de hoje a gente tá aqui com a CB1000, certo galera? A gente tá de CB1000, certo? Pra quem tava joado aí de ver a XJ6, a gente tá de CB1000, vamos parar aqui pra dar uma olhada nela, quer ver? Vamos nesse patch aqui. Olha, tem gente me chamando no Skype, tem gente me chamando no Skype, deu um toque no Skype e já parou, certo? Então, eu não gosto muito do Skype por causa disso, na hora de gravar os vídeos, aqui tá a nossa CB1000, não tá muito detalhada, certo? Tá faltando aí alguns detalhes, mas já tá bonita já, certo? O painel dela tá meio apagadão, mas eu gostei muito de dar uns rolês com ela, certo? Então por isso que eu tô gravando esse Motovlog, certo? Bom galera, pra você que não é inscrito, se inscreve no canal. Pra você que não baixou essa versão do GTA, baixe já, certo? Eu vou tá deixando o link na descrição, pra quem não sabe, o jogo já foi liberado faz um dia e valeu aí as 4.000 visualizações em um dia, certo? Eu tomo junto de coração, é tos. E lembrando galera, o canal aí vai tá trazendo mais mods, downloads de mods de Aerotruque e de GTA, certo? A versão final do GTA aqui galera, tá prevista pro meio do ano, certo? E quem vai tomar conta da versão final aqui vai ser o Hércules, certo? Como é que você tá trabalhando na versão final? E no caso é eu que vou divulgar aqui a versão final aqui no meu canal, certo? Vamos Isso aqui eu vou Virar aqui Vamos dar uma alimentada nessa 1.100, tá com um ronco diferente Tá sem Tá sem Contra-giro, aquele contra-giro bonitão Vocês tanto gosta Tá sem ele Vamos fazer umas maluquices aqui Bom galera É... Clique em meus vídeos aí Vai ter vários vídeos de motovlog Rolê com o carro rebaixado, certo? Com o funk lá no extremo Quem gosta de funk aí é só Só clicar nos vídeos aí e ver Nossa, que cadete bonito, hein? Que cadetinho bonito Se eu mostrar esse cadetinho pro meu irmão Meu irmão fica louco Meu irmão tem um cadete Ele quer deixar mais ou menos assim, eu acho Se eu mostrar esse cadetinho pra ele Ele fica doidão Cadetinho tá muito top Cadete bom Carro bom de dirigir Eu nem tinha visto que tinha aquele cadetinho bonito ali Ou vi Acho que eu vi sim Acho que eu vi sim já Com o canicadete ali Caramba, eu gostei demais dessa moto Que parece que ela anda mais que a... É lógico, né? Assim, por nome Ela anda mais que a XJ6 Mas tem que ver as configurações de GTA Mas parece que ela anda mais que a XJ6 Ah não, mesma pegada Parece que só tem um pouco mais de arrancada só E eu saí da pista ali Um pouco mais de arrancada Um caralho, ela anda mais Ela dá 220 A XJ6 dá 200 Aqui no GTA Óbvio que uma XJ6 Acho que na vida real mesmo Ela dá uns Sei lá, 280 Sei lá, não sei quantas as suas cidades Não conheço muito moto Mas eu amo mesmo de baixar uma moto Mas eu não pesquiso muito moto Porque Eu não posso ter uma moto Acho que se eu ter uma moto Eu não se mato Porque Vocês veem o que eu faço com a bicicleta Imagina com... Eu me senti seguro Em cima de uma moto Parceiro Ô parceiro Ou você passa Ou você passa Ou você para Parça Essa aí Essa aí parceirão O cara tá armado O cara tá armado Aí que você quer aí Presta atenção parceiro Presta atenção Você vem e fecha a nóis Atropela a nóis Ainda por cima Sem cortar Sem cortar a venda Agora vou tentar cortar a venda Vai dar 220 Ó Vixi, essa moto anda demais, cara Essa é 1100 Vamos tentar fazer um corredor Nesse lado aqui Se ninguém fechar a nóis Tentar fazer um corredor aqui Se alguém fechar a nóis Você tá ferrado Pô, ficou da hora Nosso corredor Caramba Agora Não deu Não deu Não deu Não deu Foi mal, galera Foi mal Tava até com adrenalina da hora Mas não deu Não deu Sinceramente não deu Pra mim Poder estar desviando ali do carro Fui tentar Voltar pra pista Mas não deu certo Não pode trocar de cor Pode? Pode sim Mas pode dar uma Deixa ela Deixa ela mais clarinha, né Aí Ficou muito mais legal Vamos tentar dar uma Embalada nela de novo Tentar fazer um corredor ali Bom, lembrando Esse vídeo aqui Eu não tô muito animado Porque são apenas 2 horas da manhã Certo? Nossa senhora Por que eu fui colocar essa câmera? Caraca Até que a câmera Primeira pessoa Ela é legal Mas aqui Essa câmera aqui Também fica bom O vídeo Olha o nosso corredor Olha o nosso corredor Moleque Ah Moleque 200 por hora Na mil Na mil e cem Não, galera Na mil cilindrados Se eu falei mil e cem Anteriormente Desculpa Porque não é Mil e cem, não A gente tá de CB mil Uou Uou Vamos brincar aqui De corredor Certo? Ficou legal aqui O vídeo, eu acho Vai ficar legal esse vídeo Brincando de corredor Nossa senhora Nossa senhora Se eu passasse ali Agora no corredor Ia dar uma panzanga Caramba Uhul Você é louco Cachorreira Cara mais famoso Que pedra de craque Caraca Que rolo que aconteceu Eu dei agora, hein Vários acidentes A gente chamou no grau De Vamos chamar no grau De fazer o corredor Essa moto aqui É muito Muito nervosa Qualquer coisinha Ela já tá Ó Ó Uhul Uhul Ó A gente tá no corredor No corredor No grau Certo? Ó Ó Ó Ó Caraca A gente andou empinado Agora, hein Andou 20 22 segundos Enfinado Caraca Que top, velho Não, não Eu curti Esse vídeo aqui Eu curti Ó o tamanho do tanque Dessa moto, cara Imagina essa moto aqui Nunca vi uma 1100, eu acho Uma mil cilindrada Nunca vi uma mil cilindrada Acho que eu nunca vi De montar mesmo De pegar nela Mas eu já vi passando na pista Já vi parada Mas eu nunca montei No cachorro, nunca toquei 32 segundos Com a empinada Vamos tentar empinar ela Numa alta velocidade Vai ser bem possível Mas vamos tentar Se o cara desce fechar nós Caramba, conseguiu puxar ela Ó, no surf, levando no surf Caraca Uou Ralando tudo A 160 empinada E o cara tem que ser bem louco Pra fazer isso na vida real Caramba Batemos na BMW Do tiozinho ali Bom galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo E o próximo vídeo galera Vai ser de XJ6 A gente vai fazer Motovlog Também vai ter aí Vários vídeos de Aerotruque Certo? Vai ter Downloads de mods aí Se você quer É... Quer ver GTA modificado também Vai ter vários lançamentos aí Em breve Vai ter vários projetos Agora o meu próximo projeto Eu acho que vou tentar Tá criando aí O GTA 5 GTA... GTA San Andreas 5 Certo? É... Vou tentar Tá trazendo aí O máximo possível Da... Da física do jogo GTA 5 Pro GTA San Andreas Certo? Então vamos ver se vai dar certo Se dá certo Eu começo a postar vídeo Se não dá Eu não posto vídeo Certo? Então é isso aí galera Até o próximo vídeo O próximo vídeo aí Não sei do que vai vir Mas vai ter Vários vídeos aí galera Eu tô tentando aí Postar 4 vídeos por dia Certo? Horários Eu não tenho nenhum É... Por enquanto eu não tenho horário Galera de vídeo Mas eu vou organizar o horário de vídeo E a quantidade de vídeos No canal Certo? Por que não tem horário de vídeo No canal? Aí tio Fecha nóis Fecha nóis O parceiro ali saiu ali Da pista e fecha nóis Por que não tem horário de vídeo? A minha internet galera É muito lenta Pra quem não sabe É muito lenta mesmo Pra mim fazemos trampo Pra mim enviar pro Mega Enviar pro Mediafire É muito difícil Certo? E acaba sendo E acaba sendo muito trabalhoso Pra mim Pra minha internet lenta Após eu trocar minha internet Eu... Eu vou organizar aí O horário de vídeo Certo? Então vai ser uma média De 7 vídeos por dia Vai ser sim Vai ser uma média De 7 vídeos por dia É... Uns 2 vídeos de Aerotruque 2 vídeos de GTA E eu tenho que encaixar Outro gamer GTA San Andreas Modificado Vai ser 2 vídeos 2 vídeos de Aerotruque E vou ter que Achar aí Outra gameplay Ou talvez Pode ser 2 vídeos De GTA San Andreas Modificado 2 vídeos de De Aerotruque Modificado também Com mods E 2 vídeos de downloads Pra quem não sabe De 2 vídeos de downloads Vai ser vídeo De mods Certo? Vou estar trazendo os mods Aí Vou estar... Eu sempre estou ligado Nas atualizações Que tem Nas skins Que tem Sempre estou ligado Agora vou começar A trazer os vídeos Certo? Pra ter mais conteúdo No canal Vai ter vídeos aí De texturas De downloads De texturas De... De... De motos De carros Carros rebaixados Vou estar trazendo aí Vários downloads Certo? Lembrando Eu não vou ensinar A instalar Certo? Vou estar trazendo Pra quem sabe instalar E talvez Futuramente Posso estar ensinando A instalar Então é isso aí galera Finalizando esse vídeo Por aqui Certo? Até o próximo vídeo Falou galera Falou Toma um dia de coração Falou Ah também galera Não se esqueça De se inscrever no canal Certo? É... Não se esqueça de dar um link Nesse vídeo Aquela parte ali Nós empinando ali Nós empinando lá no... Ó Nós empinando na... Naquela avenida lá Ficou muito legal Então merece um link Merece um favorito E merece um se inscrever no canal Certo? Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 E aí